Fala pessoal, os Savits na área e no vídeo de hoje, galera, eu vou trazer tudo, 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 tudo que a gente tem sobre o Vanguard, que eles literalmente liberaram tudo agora de manhã e a gente tem todas as informações sobre o jogo, mano, tudo, FOV slider, perks, keystreaks, armas, camuflagens, então, mano, bora ver tudo isso aqui com vocês. Pra começar, tá, vamos ver o FOV slider, tá, aqui tá falando que a gente vai ter o FOV slider normal, como a gente teve no Cold War, como a gente tem no PC, lembrando que esse FOV slider é um FOV slider para consoles de nova e antiga geração, porém pro Vanguard, tá, a gente não sabe se vai ter pro Pacífico, pro mapa novo do Warzone, minha intuição, talvez tenha uma chance de uns 10% aí de rolar um FOV slider pro console de nova geração, seja o Xbox Series X ou o PS5, eu acho que tem uma pequena chance de existir um FOV slider pra esses consoles. Pra console de antiga geração, é impossível, é 100% impossível, o console vai explodir se você tentar colocar um FOV slider nele, mesmo que você sacrifique qualidade, FPS, que já não tem muito no console de antiga geração, Então, cara, eu tenho certeza absoluta que não vai vir pra antiga geração, mas pra nova geração, eu acho que eles conseguem sim fazer alguma coisa, mas não é garantido, e por enquanto tá confirmado só no Vanguard, tá? Agora a gente tem os perks, mano, vamos lá pros perks, a imagem aqui tá meio ruim, então eu vou usar a minha colinha aqui, rapaziada, que no celular, como é menorzinha a imagem, eu consigo ver um pouco melhor, tá? A gente tem aqui primeiro, minha câmera tá em cima aqui, mas não tem problema que vocês tão lendo aqui também, lendo mais ou menos, porque com essa qualidade do Twitter aqui é criminoso. A gente tem o Fortified, que é basicamente o Flak Jacket, tá? Ele é o perk que te faz tomar menos dano de granadas, e é isso, basicamente. A gente tem o Survival Training, que é o segundo perk, que é basicamente a máscara tática desse jogo, e é literalmente te reduzir o efeito de stuns, tá? Temos o Ninja, que vai te fazer se mover silenciosamente, né? Ele vai fazer que nem o Dead Silence faz hoje no Warzone, a gente também tem o Dead Silence nesse jogo, mas ele faz uma função um pouco diferente também. Então o Ninja, ele é um perk que faz isso o tempo todo, isso é muito bom, porque a gente acaba não tendo que esperar a recarga do Dead Silence, isso é uma coisa que eu senti muita falta no MW e no Cold War. Não sei se no Cold War tem, acho que tem no Cold War, não, no Cold War tem. É que eu não joguei muito Cold War, mas essa é uma coisa que eu senti muita falta no MW e no Warzone, e ele tá voltando como perk agora pra gente. O próximo perk da lista é o Dauntless, que é imune a reduções de movimento, eita, passei direto. Imune a reduções de movimento, mano. Eu não entendi muito bem o que isso quer dizer, mas eu acho que no jogo a gente vai ter algumas maneiras de ficar mais lento, como punições e algumas granadas táticas e letais que tem alguns efeitos, e deixa o movimento um pouco mais lento. Então eu acho que esse perk vai eliminar isso. Não sei se vai ser um perk muito útil. O próximo perk é o Ghost, tá? Ele obviamente vai funcionar como o Ghost normal, porém ele tem a vantagem de que é o Ghost evoluído, digamos assim, que se você ficar parado você não tem mais o perk. Então ele só vai funcionar se você estiver em movimento. Geralmente, tá? Ele funciona... Meu Deus, minha voz ficou rouca do nada. Geralmente ele funciona de uma determinada área, então você tem que se movimentar em uma determinada área, e quando você tá invisível, o seu pontinho no minimapa geralmente fica um pouco mais apagado, então dá pra saber quando você tá ou não invisível. O Cold Blutted, sem muito segredo, o Cold Blutted é a vantagem que faz você ficar imune a séries de baixas, elas não conseguem te ver. Sangue frio do Warzone. O Tracker é o famoso rastreador que a gente tem no Warzone, que vê os passos dos inimigos. O perk Raider, que é o perk que vai fazer a gente enxergar o radar como ele é no Cold War, como ele é nos CODs em geral. O radar desse jogo vai vir que nem é do MW, então se você atirar sem suppressor, você não aparece no radar, tá? Mas com esse perk radar, você vai ver os caras que atiram sem suppressor. Eu não sei se é uma vantagem muito boa, porque a gente tem outras boas vantagens aqui nesse tier, tá? A gente tem o High Alert e o Purse Invision, que são duas vantagens bem boas também nesse tier aqui. Então eu não sei o quanto ele vai ser importante no jogo. Mas já é importante que ele não tá no mesmo perk que o Ghost e o Ninja, que são os dois perks mais fortes, na minha opinião. Tá? No tier azul, acho que é o tier mais forte que a gente tem. Ghost e Ninja são os perks muito mais fortes que a gente tem da maioria dos outros. High Alert, normal, igual o alerta vermelho que a gente tem no Warzone atualmente. Engineer é aquele lá que você detecta equipamento tático inimigo, sem muito segredo também. Forward Intel, esse aqui eu vou precisar ler também aqui com vocês, porque é um perk que tá com o nome novo. Ele basicamente dá mais informação pra você no seu minimapa. Então ele vai expandir o tamanho do seu minimapa, o que é muito bom aí pra modos de longa escala. Então ele vai te dar um pouco mais de informação no seu minimapa. É bom pra jogador um pouco mais experiente também, que consegue olhar bastante pro minimapa. O Purse Invision, cara, ele vai funcionar basicamente como aquele perk que a gente tem no Warzone, de ver o pontinho em cima da cabeça do cara através da parede. Mas nesse aqui ele vai ser a silhueta do cara meio que tracejada do jeito que tá mostrando aqui. Então a gente vai ter uma breve visualização do inimigo quando ele tomar algum tipo de dano através da parede. Então isso aí é bem interessante, pode ser um perk bem roubadinho também, por isso que eu falei que eu acho que esse perk Reader aqui tem bastante concorrente. Agora vamos voltar aqui, a gente tem o Double Time, no perk amarelo, o Double Time, nosso acelerando do Warzone. A gente tem o perk Demolition, que faz a gente ter duas granadas letais na hora de nascer. A gente tem o Lightweight, que aumenta a sua movimentação. Overkill, que faz a gente carregar duas armas primárias. Esse aqui é tático, vai ser o nome, não sei como vai ser em português. Mas ele basicamente vai ser aquele perk que recarrega a sua granada tática a cada 30 segundos. E o famoso Scavenger, que é o Reabastecer, que vai pegar munição de inimigos caídos. Eu acho que daqui a gente tem o mais legal, que seria o Scavenger mesmo. Não vejo nenhuma utilidade muito grande pra nenhum outro perk desta lista. Então, fechamos aqui a lista de perks. A gente vai ter uma nova feature também, que a gente vai poder votar no MVP no fim da batalha. Não sei se vai ser... Acho que vai ser voto, né? Então, vai dar pra votar no MVP. Não sei se esse MVP vai ter algum bônus, alguma coisa, mas... Vamos ficar aí pra ver. A gente agora não tem mais o sistema de regimentos. A gente tem agora o sistema de clãs, tá? Que vão dar alguns XP, alguns bônus extras pra gente, com um pouco mais de vantagens. Do que simplesmente a gente tinha no regimento, que era uma hora de 10% de XP. Então, eles vão dar um pouco mais de vantagem. A gente pode upar o passe de batalha também no Vanguard. E agora vamos pras armas, tá, rapaziada? Isso é uma coisa que muita gente queria ver todas as armas que a gente vai ter no Vanguard. A gente começa com o STG. Muitas armas aqui, mano, são basicamente as armas do WW2, cara. Eu vi muita, muita, muita arma que a gente viu presente no WW2. Retornando aqui. STG-44 foi uma das armas, era uma das armas mais fortes no WW2. A gente tem essa Automation, que também me parece muito a Type. A Ultra Burst. A gente tem a Bar, que foi uma das minhas armas preferidas no WW2. Muito boa a Bar também. Tem que ver com o que ela vai vir pra esse código, obviamente. A S-44, que parece uma variação da K-47. NZ-41, que parece mais uma submachine do que uma Assault Rifle. E a Volkswagen, não sei falar o nome, ela também tinha no WW2 e chamava de Volkswagen, então aqui vai ser Volkswagen também. MP40, mano, essa arminha aqui, ela tava forte na beta, mas eu acho que ela foi nerfada. Então, vamos ver aí. Cara, eu acho que eles mexeram em todas as armas depois da beta. A gente não sabe em quais eles mexeram, mas eles com certeza vão revelar pra gente, provavelmente, no patch note de ativação do game. A gente tem a Stan, que eu acho que também foi uma arma que teve no WW2, posso estar falando que aqui, mas eu acho que teve também. A gente tem a M1928, a Owen Guy, a Type-100. Ó, agora ficou boa a qualidade, obrigado, Twitter. A Type-100 como uma submachine, tá? A PPSH, sim, a gente vai ter outra PPSH. Agora vamos pra Shotguns, temos quatro Shotguns, tá? E essa Shotgun eu acho que é aquela Shotgun automática. Que a gente viu no trailer. É aquela Shotgun que roda o negocinho dentro dela ali. Que é a Enhorn. Combat Shotgun. Que é basicamente a Model. É a Gracie Auto. E a Double Barrel. A Double Barrel é basicamente a Shotgun que geralmente é a mais apelona que a gente tem nos multiplayer. Porque ela é uma Shotgun de dois tiros, então ela tem que matar rápido. E no MW, quem lembra dessa Double Barrel, ela foi a arma mais quebrada que eu já vi na história de um COD. Ela era uma Shotgun que literalmente matava até uns 35 metros com um tiro. Era bizarro, mano. Um tiro só e não precisava nem ser encheio. Então ela foi a arma mais quebrada que eu já vi na história de um COD. E é isso. Bora para as Light Machines. MG42, sem muito segredo. Temos essa arminha aqui, a DP27. Que é uma arma com uma pizza em cima. Temos a Type 11. Que é uma arma bem diferentinha. Parece até uma arma laser futurista. Mas é que eu acho que é o jeito que está feito o desenho dela da miniatura. Temos a Bren. Agora a Marksman Rifles. Temos a M1 Garand. Temos a STV... Rapaz, eu cliquei errado e perdi toda a qualidade do vídeo. Temos a M1 Garand. Temos a STV e a G43. A G43 é a nossa SKS, basicamente. É a M1 Garand e a... Na verdade, todas parecem muito a SKS. Mas são Marksman Rifles que não tem muito segredo. É aquele teco-teco chato lá que não vai ser muito útil para a gente. Snipers. Temos a Type, tá? A Type 99. Temos a 3-Line Rifle. E... É... Me parece ser uma sniperzinha... Bem bonitinha. E temos a CAR 98 voltando aqui também. É interessante ver que agora a CAR é tagada como uma sniper. Sendo que ela veio como um Marksman Rifle. No... No MW. Então, interessante isso aí. E de melee a gente tem o Combat Shoot. Que aqui parece... Mano, parece um... Um... Um bichinho do Among Us esmagado aqui. Esse negócio de... Meu Deus, é muito estranho. Mas é isso. A gente tem o Combat Shield. Agora, bora para as secundárias. De secundárias a gente tem pistolinhas normais. A gente tem a Ratch. Top Breaker. 1911. Clouser. Que é uma... É... Uma pistolinha bem parecida com a Ray Gunness. Emblemazinha aqui. E a Machine Pistol. Que era uma das pistolinhas mais fortes que a gente tinha na beta. E... Ela era bem roubadinha. Por ser uma pistola. Era bem forte. Mas ela tinha pouca bala. Launchers. Agora a tristeza para quem gosta de grindar camuflagens. Temos 4 launchers. 4 launchers. Tá. Tem uns launchers que é bem estranho, mano. Mano, tem esse aqui que eu não sei fazer o nome. A M1. Essa aqui eu não vou me arriscar fazer o nome. Esse aqui eu também não vou me arriscar fazer o nome. Mas... Isso aqui eu achei muito bonitinho, mano. Eu não faço ideia o que seria isso aqui. Se é aquelas... Mano, eu não sei. Eu não sei. De verdade, mano. Isso aqui vai ser um míssel. Uma granadeira. Não sei. E temos o MK Launcher aqui. Esse aqui com certeza é uma granadeira. É... Que deve ser horrível. E de melee a gente tem a Combat Knife. Em que, sem muito segredo, a facosa desse jogo. Agora a gente vai passar aqui para os 12 operadores. Eu vou passar meio rápido. Porque, né? São operadores. Não é nada que a gente se importe muito assim. Então, a gente tem esses 12 operadores de início no game. Eu gostei que a gente tem alguns desafios. Depois eu posso até mostrar para vocês no outro vídeo que eu vou mostrar. Esses desafios, eles são... Eles dão skins bem legais para esses personagens, inclusive. Então, tá? A gente tem esses 12 operadores. De field upgrade, tá? Field upgrade a gente vai ter a Supply Box. Bota aqui. E de field upgrade a gente vai ter a Supply Box. Que é nada mais que uma caixa de munição. A gente vai ter o Golias. Que, cara, foi um dos future upgrades que eu mais usei na beta. Ele é ruim porque você tem que controlar, tá ligado? É o RC XD desse jogo. Ele basicamente é um carrinho que você pode explodir na cara dos outros. Então, ele é interessante. Mas você tem que parar o que você está fazendo para controlar ele. A gente tem o Dead Silence. Que vai funcionar também como um ninja. Ele é basicamente silenciar seus passos. Porém, quando você está com ele ativo, você ganha o Ghost, tá? Então, é muito interessante. Muito forte essa melhoria de campo aí. Dá para a gente usar o Silêncio Imortal de duas formas. Como perk e como melhoria de campo efetivamente. A gente tem também o Jammer. Que vai passar agora. Vai, meu querido. Jammer. Isso, boa. A gente tem o Jammer. Que é basicamente o... Não tem esse perk no... Não tem essa vantagem no Warzone. Mas para quem joga muito perigo já está acostumado. É aquela lá que inibe o minimapa do seu inimigo em uma determinada região. Deployable Cover. Que é a barreirinha normal. Armor Plates. Que vai dar um pouquinho mais de vida para você. Pired Mic. Que vê... Isso aqui veio do Cold War. Isso aqui eu achei bem legal. E... Isso aqui independe se o cara está de Ghost ou não, tá? Eu acho que o Ninja deve counterar isso. Mas ele basicamente detecta o movimento do cara. E pinga no seu minimapa. Como se fosse um Vant. Muito legal isso aqui também. Tático Insertion. Voltando a ser uma melhoria de campo. Que eu não gosto. Eu prefiro quando ele é um equipamento tático. E temos esse aqui. Que ele basicamente salva o seu streak atual do Kill Streak. E não reseta no seu próximo spawn. Tá? Então, é isso. Esses daqui são os Filed Upgrades. Temos os Kill Streaks, mano. Agora, a parte interessante do jogo também. Temos vários Kill Streaks, cara. Temos mais Kill Streaks que tínhamos na beta. Eu estou interessando a gente ver o que é isso aqui. Que eu não sei o que é. Temos o Intel. Que é basicamente um minivante. Temos a Care Package. Esse Intel é horrível, mano. Eu usei lá no... No coisa eu achei bem ruim. Temos a Care Package, Spy Plane. Sem muito segredo. Counter Spy Plane. Sem muito segredo. Glide Bomb. Sem muito segredo também. Eu preciso desse jogo. Mortar. Que também sem muito segredo. Ataque de mísseis. War Machine. Tá? Que é a famosa granadeira. Meu Deus. War Dog. Que é um dogzinho só. Strafe and Run. Que é basicamente um Airstrike. Bombard Gun. Que é basicamente um Airstrike de bomba. A Death Machine. Normal. Sem muito segredo. Emergency Air Drop. Que dropa 3 Care Package. O Flaming Out. Que é basicamente um Juggernaut. Só que com Flaming Tower. Em vez de ser uma minigun. O Attack Dogs. Que é bem legal, inclusive. Os dogs são bem bonitinhos. Fire Bombing Run. Isso aqui me parece ser um Kill Strike bem interessante, mano. E... É... Eu acho que vai ser basicamente como o... Um VTOLzão. Que é o que tá falando. Você marca a localização. E ele fica passando aqui. Eu não sei se ele vai ser que nem um VTOLzão. Ou se ele vai ser que nem aquele Kill Street que a gente tem na Codework. Fica indo e voltando. Passando aqui. Mas é isso. Local Informants. Ah, isso aqui é basicamente o nosso Advanced UAV. Então é isso. Esses são os Kill Streaks que a gente tem aqui. E... Basicamente é isso, mano. Eu não sei se é aqui que eles passam. O que é isso aqui? Não sei se eles vão passar aqui. Nossa. É que atualizou a página aqui. Tinha um monte de coisa. Aqui tem as Challenges. Mas essas Challenges ninguém liga muito. E agora eu vou passar pra parte que pelo menos eu mais gosto dos Codes. São as... Camuflagens, rapaziada. A gente tá aqui no vídeo do Prestige Key. Tá? Então fica aí os créditos a ele aqui. Prestige Key. Tamo junto, meu querido. Nome da Strike. Vamos ver aqui o vídeo do Prestige Key. Sobre as camuflagens, mano. É... A gente começa aqui com a nossa... É... Ele... Tamo lá. Ele vai mostrar aqui. É... Ele vai mostrar pra gente as camuflagens. Essa é a camuflagem secreta. É a Atômica. Eu achei bem bonita. Ela é basicamente uma Damasco. Só que é animada com uma vibração maior assim. Achei bem legal, cara. Eu... Eu tinha achado meio feia ela quando eu comentei no Twitter. Mas eu achei ela bem legal assim. E o grande ponto positivo dessa camuflagem. Vocês estão vendo que ela tá pegando aqui, tá pegando aqui, tá pegando aqui, tá pegando aqui. Ela vai funcionar nos acessórios. Não vai ser que nem as bosta das camuflagens. Do Cold War que simplesmente pega um... Epa, peguei, pintei, passei o pincel na arma e ficou a camuflagem. Então ela vai pegar na arma inteira o que é um grande avanço, a grande vitórias que a gente tem aí. A gente tem aqui a Dark Eater, que essa daqui é a camuflagem secreta dos zombies. Eu particularmente achei meio blé, mas é isso. A gente tem também a Gold, tá? A Gold eu achei muito bonita, muito louca a Gold. Achei bem bonita mesmo. A gente tem a Diamante. Também achei muito bonita. Se ela vier bem remasterizada, cara. Se ela vier bem remasterizada... Bem remasterizada não. Bem masterizada. Bem reindenizada. Reindenizada vai ser muito bonita. Se os diamantes não parecerem que nem prego cravado que é no Warzone atualmente. Vai ser bem bonita. A gente tem a dos zombies também, que é o Golden Viper. Que é muito bonita. Tipo um tom de rubi. Também achei muito linda. E tem o Plague Diamond. Que é o diamante com essa partezinha rosinha aqui. Que eu achei bem bonitinho também. É um pouco mais escuro o diamante. Então, essas são as vantagens. As camuflagens secretas. Basicamente assim. E a gente tem todas as outras camuflagens com os seus respectivos desafios, cara. A gente tem as primeiras camuflagens aqui. As básicas. Que são só pegar eliminações. Vamos ver... Eu não vi ainda, tá? Vamos ver aqui juntos quantas eliminações eles vão pegar até o final. São... Opa, lasqueira. São 400 eliminações pra desbloquear a última camuflagem, tá? Aqui são headshots. São 100 headshots. São camuflagens mais padrões também. Nenhuma. Muito interessante. Aqui a gente tem multi-kill, tá? Eu acho que multi-kill ele já deve contar como double kill. Não sei se precisa ser uma triple. Eu acho que pelo número que tá aqui deve ser uma double já é suficiente. São 50 multi-kills. Aqui a gente já começa a ver algumas camuflagens interessantes. Agora a gente vai pra... 5 kills sem morrer. Nossa, cara. Quantas... Quantas vezes a gente vai precisar fazer isso? 25 vezes, provavelmente. É, 25 vezes. 27. 30 vezes. 5 kills sem morrer. Já é... É tranquilo. É fácil de fazer. Mas pra galera que tá iniciando no jogo já é um desafio um pouco mais elaborado. 30 vezes sem morrer. Tá? É... Agora a gente tem long range. Eu odeio esses challenges de long range. Mas aqui a gente já tem umas camuflagens mais bonitinhas. São 100. Tiro à distância. A gente tem aqui... Get 20 kills while moving with .30 worship. Ah, ele basicamente aqui faz pra você usar uma munição específica, tá? Você tem que pegar 100 kills aí com essa munição específica. Interessante. Eles tão usando os acessórios aí. Cara, gostei dessa camuflagens de caveirinha aqui. É... Headshot. Tá? Usando, eu acho que esses... É... Essas... Escanos específicos aqui também. Então são challenges bem específicas pra quem for querer pegar aí. Cara, olha isso. 10 ADS kills. Meu, a gente vai ter que usar... Eu não sei se isso aqui são vários canos ou se a gente literal... Se ele tá dando o setup pra gente usar, mano. Eu acho que ele tá dando o setup pra gente usar. O setup exato que a gente vai precisar usar pra fazer isso. Interessante. Nunca vi isso em nenhum COD. 25 iluminações com os 10 acessórios acoplados. Sem muito segredo também. 25 não, né? Vai ser umas caraiadas de iluminação. 250? Meu Deus. 250 iluminações. E por último a gente tem Point Blank kills. Que eu não faço ideia o que significa isso. Point Blank é o modo? Posso estar falando com a quem? Mas eu acho que é o modo. Não é? Mas é isso. Bom. Um pouco me assusta, tá? Tem muita challenge. São challenges que vão demorar um tempo. O grinding esse ano vai ser bem longo. Tá? Eu vou buscar isso aí nas minhas lives. Facebook. FB. Vou buscar nas minhas lives. Tentar trazer todas essas camuflagens em live. Mas, mano. É muita camuflagem, cara. É muita camuflagem. Mas é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Essas são todas as informações que a gente tem do Vanguard. O jogo estreia da madrugada de hoje pra amanhã. Lá. Em qualquer lugar que você esteja jogando. Então, é isso, rapaziada. Eu acho que a Xbox deve liberar antes. Se você fizer uns macetinhos aí, deve... A galera geralmente coloca pra jogar na Austrália, uns bagulho assim. Mas é isso, mano. Tamo junto. Valeu. Falou. E foi. E foi. E foi. E foi. Obrigado.